Oi, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou Jaqueline Tomaz, eu sou decoradora de festas infantis e já te convido a se inscrever aqui no canal porque aqui a gente tem muita decoração, muitas dicas super bacanas. Hoje eu vim falar com vocês sobre bonecos em feltros pra usar na decoração de festa infantil. E hoje nós vamos falar sobre esses bonecos lindos aqui de Maria, que é de Nossa Senhora de Fátima. Esses bonecos são lá da Bonecos em Feltros, da Eloarte. Ela tem um trabalho incrível que ela é super parceira aqui do Empório Arte e Festa. E vocês sabem que eu sempre dou dica pra vocês aí dos bonecos em feltros que fazem toda a diferença na decoração. Dessa vez, gente, ela fez esses bonecos lindos aqui, né, que são de Nossa Senhora de Fátima. Uma perfeição, gente. Um manto lindo. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês aqui, ó. Vou passar um VTzinho mostrando cada detalhe pra vocês. A empresa da Cintia, que é a Bonecos em Feltros da Eloarte, eu vou deixar aqui no box de informações o contato dela da fanpage do Facebook, onde ela manda pra todo o Brasil. Manda também pra fora do Brasil também, gente. É só você entrar em contato com ela. Lá na fanpage dela vocês vão ver muito mais produtos ainda, lembrancinhas, tem muita coisa bacana mesmo lá. Vale a pena você conferir. Deixar a sua festa aí super linda. Então, vamos ver mais de perto a Nossa Senhora de Fátima. Oi, gente, que lindas! Eu estou super encantada. Essa Nossa Senhora vai ficar linda aí numa decoração de festa, né, porque hoje está usando muito, né, de anjos. Eu vou logo passar no canal pra vocês, Nossa Senhora Aparecida também, outros itens. Eu vou estar sempre mostrando esse trabalho maravilhoso por aqui. Então é isso, lembrando que o link da fanpage da Bonecos em Feltros da Eloarte vai estar aqui no box de informações. Então entre em contato com ela pra você pedir o seu orçamento, pra você conferir os temas maravilhosos que ela tem por lá. Se você está me conhecendo agora, te convido a se inscrever aqui no canal, porque além de decoração de festa, nós temos muitas ideias bacanas sobre atividade pra criança, os cuidados com a nossa casa, porque eu também sou dona de casa. Recentinhas, tem muita coisa bacana aqui no canal. Seja muito bem-vindo! E seu comentário aqui embaixo também. Deixe um super like se você gostou desse vídeo. Me siga também nas nossas redes sociais, principalmente na fanpage do Facebook, que é Jaqueline Tomasi, lá no Instagram, que é arroba Tomasi Jaqueline. Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!